Quero cumprimentar os novos colegas vereadores que aqui estão. Quero cumprimentar os companheiros da AMAR, nossos residentes, também os coordenadores. Sejam bem-vindos aqui nesta tarde. É um privilégio receber-os aqui. Quero cumprimentar também ao senhor, no qual é o cumprimento dos demais servidores dessa casa. E nesta tarde nós vamos estar iniciando o nosso trabalho e quero também cumprimentar também a todos os ouvintes e aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Quero agradecer pela audiência e gostaria de começar esta reunião agradecendo a Deus por essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por esse dia que Ele nos concedeu, pelo ar que respiramos, que nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós não podemos esquecer porque Ele é soberano sobre nossas vidas e nós temos que andar de acordo com a vontade dEle. Quero convidar a todos para estar de pé para proferir a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás e o céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja a feira da vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe chegar em casa, mas livrai-nos do mal. Amém. Chamada nominal dos vereadores. Cineleiro Vicena, Cláudio Neri Alves da Cruz Fernandes, presente. Douglas Messias Ganda, presente. Eduardo César Moreira, presente. Elidio Souza Nunes, presente. Juvenal da Conceição Dias, presente. Luz Gomes Vieira, presente. Márcio Daniel Moraes, presente. Marlene Moreira Pereira, Mauro Casparo Henrique, presente. Valdir Bispo Silva, presente. Wanderlei Carneiro Fernandes, presente. Vicente Andrade Silva, presente. A vereadora Marlene está ausente. Ela pediu para justificar, devido a estar acompanhando o marido dela em tratamento. Valdir Bispo Silva, presente. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 30 de 10 de 2017. Logo após os nossos trabalhos, nós vamos estar, nesse dia, estar homenageando aqui os trabalhos da Mar. E vamos estar entregando para a Mar, não a moção de parabéns, mas logo após os nossos trabalhos. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Tamarandio, Estado de Minas Gerais, situada na Praça Doutor Afonso Carvim, 64 de Centro, sob a presidência da senhora vereadora Luz Gomes Vieira, realizada às 17h30 do dia 23 de outubro de 2017. A senhora presidente, cumprimento a todos, ressaltou a presença do secretário municipal de saúde, o Ticlêndimar Ferreira Alves, e a equipe de funcionários da saúde. Foi feita a oração do Pai Osso. Apo continuo, o senhor secretário fez a chamada nominal, estando presos os seguintes vereadores. Cidem Lê Nunes, Tena Claudinei, Alves da Cruz Fernandes, Douglas Vecias Grandra, Eduardo Sérgio Moreira, Elidio Souza Nunes, Juvenal da Conceição Dias, Lourdes Gomes Vieira, Márcio Daniel Moraes, Martem Moreira Pereira, Mauro Caspar Moeiros, Valdir Bispo Silva, Vanderlei Carneiro Fernandes, Vicente Andrade Silva. Foi lida a ata da sessão anterior, 27ª sessão ordinária, e foi discutida, aprovada e assinada sem alteração. Foram lidas e registradas as seguintes correspondências. O Fisco, o Gabinete do Prefeito, via Procuradoria Municipal, enviando informações requisitadas através do requerimento 037 dessa Casa Legislativa. Procurador-Geral do município, Pedro Afonso Fernandes Filho, comunicando que a Procuradoria Municipal passou a funcionar na Rua Tabelião Andrade, 229, em imóvel vizinho à sede da Prefeitura Municipal de Tabarandiba. Ofício da Diretoria do INSS, em atendimento à Lei Municipal 2100 de 2005, encaminhando relatórios no primeiro semestre do exercício de 2017, e competências julho a setembro de 2017. Deve entrar as seguintes proposições. Projeto de Lei 044 autoriza a denominação de via pública no Distrito de Vaza de Santo Antônio, neste município, Rua José Moreira, de Autoria do Vereador Juvenal da Conceição Dias. Requerimento 042, que requer da Senhora Presidente ouvir da Casa que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações escritas acerca da obra da construção de unidade escolar de educação infantil, localizada na Rua Cianita, neste município, que se encontra parada e abandonada. De Autoria do Vereador Dorcas Messias Gama. Requerimento 043, que requer da Senhora Presidente ouvir da Casa que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal para que se diga e informar a esta Casa Legislativa quais as providências a serem tomadas pelo município através da Secretaria Municipal de Obras para promover um recapeabido da Rua Santa Cecília, neste município, especificamente onde os bloqués estão soltos e quebrados. De Autoria do Vereador Ciderdei, Municena. Indicação 083, que apresenta a Senhora Presidente. Indicação para sugerir ao Prefeito Municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, proceda com instalação de três luminárias com rede de baixa tensão e mais três postes na Avenida Padre Lauro Vilela, cinco luminárias na Rua José e Lário, um poste e uma luminária na Rua Sebastiana Guedes, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, quebra tigela, neste município, de Autoria do Vereador Dorcas Messias Gama. Indicação 084, que apresenta a Senhora Presidente. Indicação para sugerir ao Prefeito Municipal que, através do setor municipal competente, proceda com a aquisição de poltronas dobráveis para o Hospital Municipal General Ferreira Ganda, sendo para utilização dos acompanhantes de pacientes internados de Autoria do Vereador Valdir Bispo Silva. Indicação 085, que indica ao Sr. Prefeito, na forma regimental, que seja feita com a alimentação asfáltica da Rua São Domingos do Prada, em frente à Escola Estadual Mestra Bezinha Ganda, no bairro forestal do nosso município, de Autoria do Vereador Ciderlei, Luiz Sena. Indicação 086, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, na forma regimental, com cópia para a Secretaria de Obras, mostrando-lhe a urgente necessidade de encascalhamento do anel rodoviário, deste município, de Autoria do Vereador Valdir Carmeiro Fernandes. Moção número 003, manifestando votos de parabéns e reconhecimento dessa Casa Legislativa, a ser encaminhada aos funcionários grupos municipais que prestam serviços na Casa de Saúde, Clarice Leite Moreira Casita, em Belo Horizonte, sendo Humberto de Araújo Silva, Luzia Andrade Fernandes, e Macinei de Viviane Eusébio dos Santos, pelos relevantes serviços prestados para os Itamarandibãs que necessitam da Casa de Apoio em Questão, de Autoria da Vereadora, Luz Gomes Vieira. Moção número 004, manifestando votos de parabéns ao Itamarandiba, hoje, portal de notícia da cidade de Itamarandiba, na pessoa do seu proprietário, o Eberson Almeida da Silva, que presta relevantes serviços divulgando os acontecimentos de nossa cidade, de Autoria do Vereador Ciderleiro de Sena. Procediu a sessão com a leitura de parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, exarou, por exemplo, a aprovação dos projetos de decreto legislativo 9, 10, 11, 12, 14, e projetos de lei ordinária 042 e 043. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, exarou, por exemplo, a aprovação dos projetos de lei ordinária 042 e 043. Procederam-se as mandações e requerimentos 040. Os vereadores justificaram votos contrários, Márcio Daniel Moraes, disse que a máquina quebrada pesa mais de 20 toneladas e não tem como colocá-la em uma prancha e trazer. Devem arrumá-la no local. O vereador Oternei Carneiro Fernandes disse que o 20 para trazer a máquina cobra valor alto. E os cidadãos aos arredores estão olhando. Ela não está abandonada. O vereador Elidio Souza Nunes disse que estava em perseguição política quanto à máquina. não tem como pegar de qualquer maneira e trazer. E o pessoal da região está olhando. Moção número 003 foi aprovada por Navidade dos presentes em muita discussão. A vereadora Marlene Moreira Pereira fez colocação e disse que conhece o trabalho por bem que da Luzia, pois já vem de outras gestões. Moção número 003 Oternei Carneiro Fernandes, disse que conhece o trabalho por bem que da Luzia. Moção número 003 A funcionária presta serviço e o esposo não. E ainda tem reclamação que teve churrasco na casa com muito barulho e falta de consideração para com as pessoas que ali estavam. Está registrando em forma de denúncia a ser apurada. A senhora presidente diz que é o social que responde pela casa de apoio e cabe a vereadora oficializar o setor competente. O vereador Vanderlei Carneiro Fernandes, disse que devem apurar a senhora o churrasco dentro da casa de apoio e sugeriu formar uma comissão para apurar. Moção número 004 Foi aprovada por Navidade dos presentes em muita discussão. Indicações 77, 78, 79, 80 e 81 Foram aprovadas por Navidade dos presentes em muita discussão. Projetos de decreto legislativo 9, 10, 11, 12 e 14 Foram aprovados por Navidade dos presentes em primeira e segunda discussão. Projetos de lei ordinária 042 e 043 Foram aprovados por Navidade dos presentes em primeira e segunda discussão. A senhora presidente solicitou ao secretário da mesa Proceder com a leitura do requerimento 044 Onde solicita proceder com a convocação do ilustríssimo senhor Pedimar Pereira Alves Secretário Municipal de Saúde Para que o mesmo possa prestar esclarecimento a essa casa legislativa Acerca da saúde municipal Sobretudo a assuntos relacionados com a reação de consultas, exames, cirurgias Dentro e fora do município Cargos, PSRs, farmácia básica, medicamentos Casa de apoio de Diamantins, Belo Horizonte Atendimentos e consultas na área de oftalmologia, fisioterapia, ortopedia e cardiologia Atendimentos com o Hospital Municipal Geral de Pereira Gandra Contratação de profissionais na área da saúde Programas de governo federal e estadual Beneficiados do nosso município De autoria do vereador Márcio Daniel Moraes Logo após a senhora presidente explicou o autor do requerimento estará fazendo perguntas ao secretário O que não investe o vereador também faça Solicitou não sair do assunto requerido Agradeceu ao presidente do secretário municipal de saúde Juntamente com sua equipe e o convidou para tomar a sinta à mesa A palavra foi passada ao vereador Márcio Daniel Antes a senhora presidente falou ao secretário que se o mesmo precisasse chamar algum membro de sua equipe Estava apta a fazê-lo e que se sentisse a vontade dessa casa legislativa As perguntas foram feitas pelo vereador Márcio Daniel E o secretário respondeu Houveram questionamentos Demais vereadores direcionaram perguntas O secretário disponibilizou um relatório semestral de gestão hospitalar E demonstrativo da aplicação das ações em serviços públicos de saúde Com provante da participação do beneficiário da Prefeitura Municipal de Itabarandiva No programa estadual farmácia de todos e na compra estadual de medicamentos Do componente básico da assistência farmacêutica de Minas Gerais As funcionárias Alda Pierre e Alcione Guimarães falaram A título de explicações com antexame, cirurgias e procedimentos hospitalares No decorrer das perguntas e respostas O vereador Márcio Daniel Fernandes solicitou da senhora presidente Criar a comissão de este, depois das discussões tem vereador Apropelando a palavra do presidente e de outros vereadores E devem colocar regra a respeitar os colegas A vereadora Marlene Moreira Pereira solicitou sua retirada da sessão Já em seu final, onde estará viajando por problemas de saúde familiar O senhor secretário municipal de saúde convidou os senhores vereadores Para acompanharem a rotina dos PSRs hospital Verem a demanda e o serviço prestado A lei tomou a todos que ainda não tomaram a vacina contra a febre amarela Procurarem os PSRs que está disponível E Itabarandiva teve o alerta, sendo três casas imprimadas Agradeceu aos vereadores, a sua equipe E hoje sua uma camisa para fazerem o melhor A senhora presidente agradeceu ao secretário e equipe Que trabalha com afim e os parabenizou Anunciou as considerações finais Onde os vereadores agradeceram a presença do secretário e funcionários Com esclarecimentos importantes a essa casa legislativa Foi falar sobre o consumo da água no período de seca Onde várias famílias ficam sem água A senhora presidente agradeceu a presença de todos Informou que no dia 27 e 10 estarão reunidos com o gerente de relacionamento Com o poder público das servidas 14 e 30 na Câmara Anunciou a pauta de votação para a próxima sessão Sendo muita discussão dos requerimentos 42 e 43 Indicação 83, 84 e 85 Nada mais a vida ser tratada A senhora presidente declarou encerrada a sessão A qual lavou o presenteado Que depois de lenda discutida e aprovada Será assinada pelo secretário e demais membros da mesa Sala de sessões da Câmara Em 23 de outubro de 2017 A aba está em discussão A aba está em discussão Senhor presidente Eu queria só mostrar a senhora Sobre a minha fala Com a colocação das coronas Na mesa nova do BPA Que teve A audiência pública Por favor Obrigado 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 A ata está aprovada com a reivindicação do pedido do vereador Claude Pein Leitura das correspondências Oficio 411 barro de 2017 Oito de gabinete do prefeito municipal Ouvia do vereadoria municipal Deste gabinete do presidente da Câmara Municipal Irmã Maradila Excelentíssimo presidente A paz cumprimentá-la cordialmente Sinto o presidente Para solicitar a vossa excelência A indicação de um membro titular E respectivo suplente Do Legislativo Municipal Para a composição do Conselho Municipal De proteção animal Como par Na fórmula do artigo 16 Inciso 5 Da lei 2791 barro de 2017 Se necessário Prover para renovar o uso do destino Em consideração Atenciosamente O vice-presidente do Alves Prefeito Municipal Oficio 295 barro de 2017 Prefeitura Municipal E trabalha de 23 de outubro de 2017 Excelentíssima senhora Cumprimentando cordialmente Sinto o presidente Para encaminhar a documentação Solicitada no requerimento 139 barro de 2017 Conforme a inscrição abaixo Relação com o termo dos nomes dos motoristas Que presta o serviço de transporte escolar Do Distrito de Pai João Afonso Juntamente com rodas realizadas Cópia de carteira de motorista Oficio de curso Declaração para condutores De transportes escolares Dos motoristas Que presta o serviço Do Distrito de Pai João Afonso Atenciosamente O vice-presidente do Alves Prefeito Municipal Oficio 399 Política Avenida do Prefeito Referência ao requerimento 038 barro de 2017 Da Câmara Municipal Em termo da dia 24 de outubro de 2017 Senhora Presidente Conforme os nomes legais do artigo 66 inciso 14 Da Leobanca Municipal Menos a veras de solicitar A provocação do prazo Em mais 10 dias Para a resposta Ao referido Requerimento Em fase de complexidade Da matéria Para a obtenção Dos dados pleiteados Atenciosamente Luiz Fernando Alves Prefeito Municipal Oficio 398 barro de 2017 O juiz de gabinete Do Prefeito Estilo A gabinete Da Presidente da Câmara Municipal Assunto em vista de informações Excelente Presidente A parte complementada Cordialmente Sigo deste Para encaminhar A essa casa Legislativa Atenção A lei Municipal 074 Barro de 2002 A relação De pagamentos Efetuados Aos 30 maiores Fornecedores E prestadores De serviços Da municipalidade Com referência Aos dois últimos Trimestes De 2017 Sendo acessão Aproveito A oportunidade Para renovar Os valores De estima E elevar E fraterna Consideração Atenciosamente Luiz Fernando Alves Prefeito Municipal Se os valores Querem que volve Pode pegar depois Tem um pacote de volta Atencios 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 Leitura das proposições Regulamento 244 Barro de 2017 Senhora Presidente Quem quer a Vossa Excelência Nos termos do artigo 88 Inciso 11 Artigo 100 Parágrafo 3 Do regimento Que seja iniciado Ao excelente Senhor Prefeito Municipal Luiz Fernando Alves Mas se tira Informar A essa casa Legislativa Enviando com os documentos Empenhos e notas fiscais Das compras realizadas Pelo município Na mensagem Santos No ano de 2017 Coatializando a Rússia O ranking Nesse município Tal medida Ele tem resposta Com a competência Constitucional Do vereador De fiscalização Dos atos públicos E mais crescimento Da sociedade Que após aprovado Governar Seja emitido Oficio Ao Prefeito Municipal Para a resposta No prazo legal De 10 dias Conforme o inciso 14 Do artigo E-mail Da do Alguém Municipal De autor Educador Douglas Messias Grande Indicação 087 Parágrafo 3 De 17 Senhor Presidente Apresenta a Vossa Excelência Nos termos Do artigo 88 Inciso 10 Artigo 99 Parágrafo 1 Do regimento interno Essa indicação Vai sugerir ao Prefeito Municipal Que através do setor Municipal De homens Proceda com a fixação De academia Pública No conjunto Habitacional Novo Itamarandia Neste município Justificação O conjunto Habitacional Conta com inúmeras Famílias Sendo adultos Jovens Adolescentes E crianças E a prática De esporte É indicada Para toda a faixa etária E é um Anseio dos moradores Do local Em referência Academia Pública De autoria Governador Cidreira Em cena Indicação 88 Parágrafo 2 De 17 Senhor Presidente Apresenta a Vossa Excelência Nos termos Do artigo 88 Inciso 10 Artigo 99 Parágrafo 1 Do regiamento Idéria Essa indicação Para sugerir Ao prefeito Municipal Que está aberto O setor Municipal De ovos Procedo Com a reforma Da estrada Mataburro E ponte Na localidade Rural De Cachoeira Acesso Ao distrito De página Afonso Neste município Justificação Essa solicitação A pertinente Haja vez Que aproximadamente 5 km De estrada Está em pés No estado De conservação Com Mataburro E ponte Inviáveis Para trânsito Sem local Onde está Velho De transporte Escolar E os alunos Que se Locomor Verem Na parte Mais crítica Para evitar Acidentes Doutor E do vereador Douglas Messias Grande Indicação 039 Para 2017 Senhora Presidente Apresenta a Vossa Excelência Nos termos do artigo 88 Inciso 10 Artigo 99 Parágrafo 1 Do Regimento Interno Essa indicação Para sugerir Ao Prefeito Municipal Que através Do Setor Municipal De Obras Proceda Com o levantamento Das vias públicas Na sede Zona Rural Que estão Necessitando De fixação De luminárias Com a finalidade De instalá-las Ou substituí-las Justificação Em nosso município Existem várias ruas Que estão Necessitando Da fixação Ou substituição De luminárias Visando maior Tranquilidade Aos moradores E conscientes Sendo assim Solicidamos Que o Poder Executivo Através do Secretário Dos Pós-de-Obras Ou algo competente Proceda com o levantamento Para as imediadas Providências De outubro Dos vereadores Claudinei Alza Arcus Fernandes Elidio Souza Lunes Valdir Príncipe Silva E o menor da Conceição Dias Vanderlei Carmeiro Fernandes Vicente Haddad Silva Indicação 090-1-2017 Senhora Presidente Apresenta a Vossa Excelência Nos termos do artigo 88 Inciso 10 Artigo 99 Para fundo Regimento Essa indicação Para sugerir O Prefeito Municipal Que através do setor Municipal de Obras Proceda com o levantamento Das vias públicas Na sede Na zona rural Que estão Necessitando de reparos E implementação Com bloquetes Com a verdade De proceder Com esse serviço Justificação As vias públicas Em nosso município Tanto na sede Na zona rural Que tem o piso De moquete Com o tempo Vai danificando Necessitando de reparos Ou substituição deles Sendo assim Nada mais justo Como se proceda Com esse levantamento Para imediar As providências De autoridade Dos vereadores Claudinei Alves da Cruz Fernandes Elete Souza Munes Valdir Príncipe Silva Vicente Haddad Silva Juvenal da Conceição Dias Vandeleia Carmeiro Fernandes E todos os bons dias Projeto de Lei Ordinária 45 para 2017 Autoriza o Poder Executivo Municipal Alienar os bens imóveis De propriedade do município Por meio de procedimento O licitatório Que especifica E dá outras providências Decreto Legislativo 03 para 2017 Conceito de cidadão Honorário de Calaradiva Ao excelentíssimo Senhor Deputado Federal Adel Carmeiro Leão E dá outras providências De autoridade do vereador Se devem no ministério Música Dizem 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 Saúde Dizem Quero registrar aqui a presença do senhor Gilberto Bernard Araújo, nosso diretor Itamar. Seja bem-vindo aqui nessa tarde com a sua família, e os demais também que chegou após o início da reunião, sejam muito bem-vindos aqui neste lugar. Dando o procedimento à reunião, nós vamos estar atentados em todos os pareceres. Passa para a leitura da comissão de legislação, justiça e redação final. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, está todos presentes aqui. Bom presidente da comissão, eu passo para o relator, o vereador Eduardo César Moreira, que vai estar fazendo a leitura. Boa noite, senhor presidente, boa noite ao presidente. Vamos aparecer o número 060-2017. Os membros da comissão de legislação, justiça e redação final à parte assinada. Analisou o número 040-2017.